Onde o salve? Não ia querer deixar o Instagram não, né? O que é deixar? Pode deixar. Qual que é o Instagram? Omermeto 011. Olha, né? Que é o... Qual é, viado? Dá ideia. Pofão, você tá ligado? Tem que representar, né? Quer deixar o Instagram lá, dá ideia? JP do BNZ. Aí, ó. Dá ideia, dá ideia, dá ideia. Deixa o Instagram lá. Arroba RM2010. Nossa, tá ligado? Olha lá, o Luiz correu, galera. Então vocês comentam no vídeo o que vocês acharam do Luiz. Fala, minha tropa do Biri Builds. Vlogzinho novo pra vocês. Na carretinha XXX. Olha lá, ó. Tá chegando, hein, galera? Sonsaço. Sonsaço. Tinha visto o som da conexão. Por muitas vezes, achei o som da conexão top, ó. Na outra rua, sonsaço. Gravisão. Nós temos aí o nosso vendedor. Já fazendo a fila aí, o quequezinho do corte. E é isso, tropa. Vamos pro vídeo o saco. Tropinha, tropinha, tropinha. Olha ela aí. Abraba. Carreta, carreta, triplo, x. Tropa do Biri Builds. Fala, tropa. Carreta, triplo, x. É isso aí, galera, daqui a pouco vai encostar na praça. Vai dar o balão lá pra encostar. E... Vlogzada pra vocês, deixar o like aí. É nóis. Família, ela tá chegando. Caralhanta, voltinha. Carretinha, esse tripulhinho tá chegando. E hoje nós vai dar uma voltinha nela. Pra ver como é que é. Vem ela aí, galera. Olha ela aí, galera. Olha o lado oficial Qualquer carreta tem muito mais detalhe Do que eu imaginava A traseira dela A carreta é brava demais Brava, brava, brava no mundo Olha isso, gente Coisa absurda XXX Foi a carreta mais aguardada Do momento, para a estreia Eu entrei assim, que louco, para estrear Está vendo? Duas fitas de LED Coisa demais E vou mostrar para vocês aqui, melhor ainda A brava do cavalinho Olha isso Olha o grafite Fora de base, galera Não dá ideia Brava demais Está doido Onde salve? Não ia querer deixar o Instagram, não O que é deixar? Pode deixar Para, qual que é o Instagram? Olha, né? Qual é, viado? Dá ideia Pô, ponto, você está ligado Tem que representar, né? Quer deixar o Instagram lá, dá ideia? Jotapê do BNZ Aí, ó Dá ideia, dá ideia, dá ideia Deixa o Instagram lá Arroba RM2010 Nossa, você está ligado Olha lá, o Luiz correu, galera Então, vocês comentam no vídeo O que vocês acharam do Luiz de hoje Está ligado, né? Aí, ela aí, ó XXX A brava Cê dá dor, hein, galera? É a dimensão garantida em todo o Brasil Vamos lá? Aí, galera O Fernandinho falando Dono da carreira Bora, tropa! Vambora, tropa! Molecada na triplogia, né, galera? Neneca E companhia limitada Vai lá, vai! Quebra tudo, caro! Caralho! Essa carreira é muito demais 6 a 2 Trofim, vocês estão comentando hoje Quem foi o melhor personagem Quando eu fiz de hoje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, galera, que se dá certo no nosso, é nato boa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?